Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para nós meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Pega lá sua Bíblia, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Para você que não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de curtir, de comentar esse vídeo e de compartilhar para alguém que esteja precisando ouvir uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Cronicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor nos dá sempre ferramentas para nós utilizarmos no nosso dia a dia. A Bíblia é um manual de instruções para as nossas vidas. Hoje em dia nós estamos vivendo aí, infelizmente, essa pandemia e muitas das vezes nós nos preocupamos, nós ficamos com medo, mas a palavra do Senhor, ela nunca vai nos deixar enganados. Vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está aí um segredo, chamar pelo nome do Senhor. Só Ele, só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento em meio a essa pandemia, em meio a esse caos. Se humilhar e orar. A Bíblia também vai nos dizer que precisamos entrar no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orar em secreto. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o meu, não é o seu nome, é o nome de Jesus. Só Ele pode acalmar o nosso coração em meio a crise, em meio a crise e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o Senhor também nos diz, na palavra dele, que mil caíram ao seu lado e dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu creio que a oração, ela tem poder para nos guardar, para nos livrar, né? Nesses dias maus, não pare de orar, não pare de buscar a face do Senhor. Nesses dias em que aqui em São Paulo, né? As igrejas não podem estar com cultos presenciais, mas não deixe de ter o seu momento de intimidade com o Senhor na sua casa. É momento para nós colocarmos a nossa vida espiritual, da nossa família aos pés do Senhor. Não se desespere, porque tudo está no controle do Senhor. Nada fugiu do controle de Deus. Então, nessa rápida reflexão, que o Senhor possa falar ao seu coração, possa trazer paz para a sua casa, trazer paz para a sua vida, trazer a cura para o mundo. O mundo precisa de cura. Então, o Senhor, Ele não está dizendo que a placa da igreja A, da igreja B, que vai ser curada, não. Nós precisamos unir forças. Vamos unir nossas forças e vamos clamar em favor das viras que precisam de cura. Nesse momento, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que envie a cura, que envie oxigênio para as UTIs daquelas pessoas que estão ali acamadas, precisando que a mão poderosa do Senhor alcance. Eu não sei o que você está precisando. Se você precisar de uma oração, coloca aqui nos comentários. Ou me chama lá no Instagram. Eu sempre estou online. Precisa de uma oração ou precisar de conversar. Nesse momento que estamos isolados, quem pode estar isolado, lógico, porque existem pessoas que têm que trabalhar porque precisam manter a sua casa. Então, se você precisar de uma palavra, de uma oração, me chama aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, o meu arroba. Vai lá no meu Instagram, me adiciona, me segue, que eu vou ter o maior prazer em te ouvir e conversar com você, tá bom? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar. Fiquem todos com Deus. Tenha uma ótima semana. Fiquem todos com Deus.